Música Sei que tu és Deus Que tu és sim Motivo pra cantar Somente para ti Não Não quero saber De olhar pra trás E ver o que passei Logi do teu amor Quero apenas Sorrir e dizer Para o mundo Que eu tenho Motivos Para ser feliz Pois Vives em mim Pois Vives em mim Eu vou Pelo mundo Cantando A glória do Senhor Eu vou Pelo mundo Cantando A glória do Senhor Eu canto a glória do Senhor Eu canto a glória do Senhor Eu já me decidi Por te amar Contigo Sei que posso Caminar Se Sou fraco Do pecado Sei que em ti Encontro fortalezas Na glória do Senhor Eu já me decidi Quero Só te amar E ver o que acontece Ele ganhou Pois vives em mim Pois vives em mim Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor Eu vou pelo mundo cantando a glória do Senhor Eu canto a glória do Senhor Eu canto a glória do Senhor Eu canto a glória do Senhor